O que é que eu faço? Então, vamos nós. O nosso objetivo era implementar isso daqui, não foi? Foi isso? Como foi que vocês fizeram? Bora lá. Certo. Ok. Então, o que eu coloco aqui? Eu preciso de alguma coisa para iniciar, eu preciso de uma marcação no destino para saber onde eu vou colocar o elemento, não é verdade? Então, vamos lá. Destino.begin. O que acontece se eu inserir antes de, se eu fizer isso daqui? Destino.insert.it5. Estou inserindo o quê? O que é que isso daqui está fazendo? É a mesma coisa de um push front isso daqui, né? Porque como está relacionado a 5, é como se fosse um push front. Então, vamos... Vamos lá. O que é que eu vou fazer? Vou ficar dando loop enquanto as duas listas existirem, não é verdade? Só que como a gente não está removendo a lista de destino, é... Enquanto o it foi diferente de end e a origem tiver alguma coisa. Ok? Então, enquanto o it foi diferente de destino.end e... O que mais? Origem.size, como a outra quiser. Estou removendo da origem e jogando para o destino. O que é que eu faço? Para quem lembra do merge, só acho que o que é que eu faço se isso acontecer. Tem os dois elementos. Qual é o meu procedimento, então? Vocês já fizeram as implementações das ordenações? Tudo bem. Então, bora lá. Procedimento básico. Enquanto as duas listas existem, verifica quem é o menor e adiciona. Verifica quem é o menor das duas, adiciona. Verifica quem é o menor, adiciona e vai fazendo isso. Quando as duas não existirem, pelo menos uma das duas não existirem mais, você pega aqui, existe, e sai inserindo o resto. Ok? Então, aqui eu vou ver qual dos dois é o menor. Como é que eu comparo isso daqui? If... É o valor do primeiro elemento? For menor do que... Como é que eu pego o valor do segundo? Origem.q. Begin.front. Begin e retorna o iterador. Quem é que está viajando ainda nessa história de iteradores? Bora lá. Então, o que é o iterador? O iterador é o ponteiro para elemento. Se eu fizer begin, eu vou ter um ponteiro para elemento. Eu quero o ponteiro ou eu quero o elemento aqui para comparar? Quero o elemento. Ou eu vou pegar o ponteiro e colocar um asterisco na frente, ou então eu pego o front, que já é o próprio elemento. Para quem ainda está viajando, na questão dos asteriscos, vocês lembram do swap? Void swap. Int A, int B, como é? Int C recebe A, recebe B, B recebe C. Esse não foi o swap que a gente viu em C? Isso aqui funciona? Isso aqui funciona? Não. Porque você está alterando a cópia ou o original? A cópia. Como é que você faz para alterar o original? Recebe o endereço e trabalha com o endereço. Então, é simples. Se você está trabalhando com a cópia e quer passar a trabalhar com o valor do original, você bota asterisco em todo canto que tinha A. Opa. A mesma coisa aqui, asterisco em todo canto que tinha B. Tcharam. Agora você está trabalhando com o valor do original. Se o da lista de destino for menor, o que é que eu faço? O da lista de destino é menor. Eu tenho as duas listas, destino e origem. Então, bora lá. Então, eu tenho duas listas. Tenho a minha primeira lista aqui. Três. Cinco. Dois. Quatro. Nove. Essa daqui é a minha primeira lista. Ok. E a minha segunda lista é um... Vou fazer assim mesmo. Quatro. Ah, perdão. Está ordenado não, né? Tem que ser ordenado. Então, aqui vai ser... Três. Quatro. Oito. Nove. E esse daqui vai ser... Cinco. Seis. Sete. Ok. Então, começa com o meu iterador para cá, na verdade. E aí, esse daqui é o destino. E essa daqui é a minha. Que é o que eu acabei de fazer. Que é o que eu acabei de fazer. Comparei o asterisco it com origem ponto front. Descobri que esse cara aqui é menor. Só avançar o iterador. Se esse carinha aqui fosse menor, se eu tivesse um dois bem aqui, o que eu ia fazer? Pronto. Então, se o destino é menor, avanço. Se não, o que é que eu faço? Removo da origem, na verdade. E insiro ele onde? Na posição do iterador. Inserir ele na posição do iterador, vai inserir antes ou depois? Antes. Ok? Então, se não, eu vou fazer destino ponto insert it, origem ponto front. E depois eu faço o que? Origem ponto front. Aí eu vou fazendo isso. Quando eu faço isso daqui, retiro o dois daqui e coloco ele antes do três. Preciso mover o meu iterador de lugar? Não. Ele já está ordenado. Então, eu vou fazendo isso daqui até que aconteça o quê? Uma das duas listas acabe. Ok? Quando as duas, uma das duas acabarem, o que é que eu tenho que fazer? Vou inserir o que restou. Eu preciso reinserir o destino no destino? Não. Então, a única coisa que eu vou fazer é o quê? Inserir o resto da origem no destino. Então, eu vou lá. Enquanto, origem ponto... Origem... Enquanto não a origem, ponto empty. Fazer o quê? Destino ponto. Pushback. Origem, ponto. Front. Distino. Estão a perguntar com a condição do primeiro ar. Origem, ponto size, para o zero. Certo. Enquanto as duas forem verdade. Enquanto os dois tiverem elementos. Na hora que o item chegar no final, é porque acabou a primeira lista. Se a primeira tiver acabado, então é só pegar todos os que tem na segunda lista e inserir de volta no primeiro. Porque já estão ordenados. Se, no caso, a segunda tiver acabado, então não precisa mais fazer nada. Porque a primeira já está toda ordenada. Porque eu já inseri todos os elementos no canto correto. Correto? Ok. Só que no intercala da lista, a gente não vai estar trabalhando com duas listas diferentes. Eu comecei assim para a gente ser mais simples de entender. Na verdade, a gente está trabalhando numa mesma lista, na verdade, na intercala. Uma mesma lista, trabalhando em partições dela, em pedaços dela. Então, você não tem como estar dando push front. Nosso objetivo é adaptar o que a gente viu para isso daqui. Void, intercala, lista. E aí, a gente teria os iteradores de início e final de cada partição. O início e o final da primeira partição. O início e o final da segunda partição. Então, nós teríamos algo como o seguinte. Nós temos a nossa grande lista com vários elementos. E aí, o merge é chamado para ordenar a seguinte partição. Essa daqui... Essa daqui... Ups. Essas duas. Essa é a primeira, essa é a segunda. Então, aqui nós temos... Destino e aqui nós temos... Origem. O nosso objetivo é esse. A gente não tem duas listas. A gente tem duas partições da mesma lista. Então, como é que a gente vai passar isso daqui por parâmetro? O início da primeira, o fim da primeira. O início da segunda, o fim da segunda. Ou então, o início, o meio e o fim. Verdade? Então, a gente teria o início, que seria esse carinha aqui. O meio, que seria o início da segunda e o fim da primeira. Foi isso que nós fizemos? Troquei de cor? O azulzinho. O meio e o final, que é o fim da segunda. Então, bora lá. Só que o nosso... Os nossos parâmetros vão ficar bem feinhos agora. Por enquanto, né? Então, a gente teria... List de it, iterator. Início. Pode não, porque a auto precisa de um retorno. Na verdade, você pode fazer várias coisas, né? Uma delas seria... O quê? O que a gente faz em seu tempo todo? Hã? Define, não. Você usava quando tinha que fazer struct ou enumeração? Você usava o quê? TypeDef. TypeDef. List de int. E iterator vai ser... Lit. A gente tem um... Lit de início. Lit meio. E fim. Acho que não precisa do... E aí, vocês conseguem adaptar para a gente fazer a nossa lista com os iteradores? Diz. Hã? Sim. Você pode... Na verdade, você poderia dizer, por exemplo, TypeDef. Ah, hoje é aniversário do meu gato. Então, ao invés de definir int, eu vou definir xaninho. Então, vai ser for xaninho, xaninho i igual a zero. Hoje é aniversário do meu gato. Teu gato, não. Mas você pode criar tipos e nomes como você quiser. Ok? Bora lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, eu só estou dando isso, porque provavelmente eu vou cobrar isso semana que vem. Então, aproveitem que vocês estão em aula para aprender, tá certo? Tirar as dúvidas de iteradores. Hã? Tirar as dúvidas de iteradores, que a gente vai ter prova em semana que vem. Tem. Mas é surpresa. Foi com vocês que eu joguei a moeda, não, né? Ah, tá. Bora, bora. Início, meio e fim. Se o início seria o destino. O início é o início do destino. O meio é o início da origem. O final é o fim da origem. Mesma coisa que você fez no outro, só que trabalhando só com os iteradores. Você não tem mais pop front. Pop front agora é um remove, né? Você vai ter que remover o carinha que está lá. Vamos lá. Bora lá. Ao invés de vocês fazerem, o que vocês vão fazer aqui? Não, não. Começa tudo isso, vai ter um papo. Você vai falar. Vamos lá. Vai no cabelo. Vai chamar quem? Vai ser que eu faço outra. Vai, viu? Vai, viu? Vai, viu? Vai, viu? Vai, viu? Vai, viu? Bora, bora, Jardão. Um segundo só. É tu mesmo, vai. Aí você está ajudando, Jardão, enquanto eu pego mais café, ok? Deixa eu chegar onde ele estiver. Ei, Davi, precisa passar a lista, né? Aqui. Hã? Precisa passar a lista. Não, você tem a apelação do endereço dos elementos. Ah, ok. Então você não precisa mais de lista. Puxa aquela cadeira. Você se conta um minuto e aí troca. Tá bom, certo? Ele vai por causa de altão e alto vai por causa dele. Faltam dois minutinhos, dois. Entendeu o que é que eu estou fazendo? É aí. Se quando ele chegar e a gente tiver ternado direitinho, aí existe o batom. Bora, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, garoto. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Enquanto. Enquanto, o início não chegar no meio. Enquanto diferente. Enquanto diferente. Aí você deve fazer alguma coisa. De... Mas a gente vai ter... Eu entendi, mas a gente... Sim, mas qual vai ser o outro? A outra condição é tipo, enquanto o meio for maior... É o próximo. Não chegar no fim, né? Sim, a gente vai. E aí, vai experimentar esse meio mais... Mas o mais é um distal. 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 Esse aqui ó, parei de encontro prontinho. Aí eu só vou no outro vídeo, né? Não se trocou, vai! Não se trocou, vai! Não se trocou, vai! Vai lá, Gabriel! Quer fazer? Vai lá, Gabriel! Tem esse matinho, né? Vai lá, Gabriel! Vai lá, Gabriel! Vai lá, Gabriel! Vai lá, Gabriel! Vai lá! Uma asso do bom corpo, tem dinheiro, eu vou ter fecheio. Esse aí, você pega um oio pra quem ta assistindo de casa. Ô, Ixi! Tá gravando! Vai, Gabriel! Não se trocou, senão foi os... Os não se comem, né? Não tem! Então, eu vou deixar o outro site usado o nosso site. Quando os t baixos são sites não tem nada que encontrar a coisa. Mas, é melhor criar um interador no seu tempo. Porque, no caso, vocês não são os usuários no meio. Vocês estão se soltando um meio. É verdade. Quando vocês estão procurando do meio, eles estão justificando o índice. Criamos oanych desses, caso ele estánocando o índice e a Patrícia, A gente tem um teste mais tarde, o teste é esse, tá? Bom trabalho. Daqui para mais tarde vocês têm que aprender a fazer, combinado? Vocês vão ter a tarde todinha. A gente não tem aula à noite? Não, implementado. Não, mas não conseguiram eu. A gente faz aqui para mais tarde, vocês aprendem e aí fazem na hora da aula, tá certo? Hã? É, boa sorte. A gente aprende aí estudando junto mesmo. Bora nós. Ok? Vamos ver algumas coisinhas aqui. A gente nunca falou sobre templates, mas templates são a super mão na roda para tudo que é, para muita coisa, para muito problema de generalização. Então, bora lá. Faz de conta que você quer fazer uma função de soma, que soma duas coisas. Ok? Então a gente vai aqui, void, soma, int x, int y. Cout, x mais y. Int x main. Soma um com três. Um com três dá quatro. De boa, não é verdade? Só que aí você disse, não. eu também preciso de uma função de soma para somar float void eu vou usar aquele aquela questão sobrecarga não porque eu posso sobrecarga de método, eu posso ter vários tipos de método diferente, desde que os parâmetros sejam diferentes, os nomes podem ser iguais cout x mais y beleza? moleza, não é não? aí você diz assim ixi Maria, mas eu também preciso de uma para strings void sum string x, string y cout x mais y valeu aí você faz soma 1,3 soma 4,3 e 4,5 soma batata doce batata doce beleza? ok, aqui ele não sabe se ele vai para float ou carrega para inteiro porque isso daqui é float é double, né? pronto, forçar aqui o float ok, tá funcionando 4,8.8 batata doce aí você pensa cara, isso é uma senhora burrice, né? bem que podia ter um jeito de eu pensar em fazer um método só que funcionasse para todos eles aí você diz como eu queria que alguém tivesse inventado uma coisa que fosse tão simples quanto de ser template a minha classe é uma classe T qualquer e ao invés de usar int eu uso T ia ser tão bom se isso funcionasse por que que não está funcionando? ia ser tão bom ia ser tão bom se isso funcionasse porque quando você passa por parâmetro direto isso daqui ele interpreta como um um char asterisco um const char asterisco como um array de caracteres constante então para você transformar no string você tem que fazer isso daqui muito legal, né? vamos agora para isso daqui funcionar o que é que acontece? para isso daqui funcionar essa classe que você está passando tem que implementar todos os operadores que estão sendo utilizados no caso aqui a gente está implementando mais então a classe ela tem que saber se somar e aqui a gente está fazendo jogando para se alt então a classe a classe tem que o resultado dessa soma tem que gerar alguma coisa que seja imprimível então a gente tem duas coisas essa classe T ela tem que ser capaz de se somar e o resultado da soma tem que ser imprimível então vamos fazer aqui uma classe gato class cat ok? então o nosso gato tem uma idade ok? nosso gato tem uma idade ele recebe beleza? tem o consultor do gato fora fora isso se eu tentar passar dois gatos aqui gato x recebe gato x de quatro meses e o gato y de oito meses e eu tentar somar dois gatos x com y ele vai reclamar a seguinte coisa não é gato é cat desculpa diz string string não tem sobrecarga de multiplicação então ele daria erro eu acho que string não tem sobrecarga de multiplicação não faz sentido multiplicar dois strings né? então ele vai dizer não existe isso não faz sentido o que é que o template faz? quando você faz um método uma classe template ele verifica na hora da compilação todos os locais onde aquele template é usado e ele vai gerando um código diferente para cada um então se você gerou o soma com inteiro ele gera um código de soma para inteiro se você gerou soma para string ele gera o código de soma para string na hora que ele está gerando esse código ele verifica poxa string não faz multiplicação e aí o compilador te dá um erro ok? então na hora que você está compilando os templates eles já são esmiuçados eles já são transformados nos tipos que você está passando no código tá? então isso daqui não vai funcionar ok? então ele vai dizer ei operador mais não funciona entre gato e gato na hora que eu tentei fazer esse mais aqui assim não tem problema quando eu somar dois gatos void opereito mais de um gato mais outro gato ok? eu vou fazer cout de age mais order ponto age isso vai dar errado eu quero que vocês me digam o porquê eu não implementei o mais que ele me pediu olha ele está dizendo aqui exato o problema agora não foi o mais o mais existe a questão é exatamente o menor menor eu não joguei nada para o cout o cout está esperando o resultado desse mais então eu tenho que esse mais tem que me gerar alguma coisa que eu vou jogar para o cout pode ser um int pode ser um vote pode ser alguma coisa se eu simplesmente fizesse isso return agora eu teria um inteiro para jogar para o cout void 4 mais 812 ok? então desde que você desde que os seus desde que as classes que você passa na hora que você chama o método ou a classe que usa template eles implementam em todos os operadores funciona de boa ok? todos os métodos funcionam de boa então a gente poderia por exemplo ao invés de pensar em fazer com lista cadê? lembra que nós fizemos aquele início, meio e fim com lista de inteiros a gente poderia fazer com lista de qualquer coisa a gente poderia fazer um template class desde que eu passe o iterador como é? void merge iterador início iterador meio iterador fim vai pegar um iterador de qualquer coisa vai pegar um iterador de inteiro um iterador de float um iterador de string um iterador de batatinhas um iterador de qualquer coisa ok? é legal, né? isso é muito legal ok para fazer o merge merge em esiste desiste de fazer mais tarde merge iter opa, está ao contrário, né? iter início iter meio iter fim ok? então qual o plano de vocês que eu apaguei? vamos olhar para cá o que é que vai acontecer certo? vamos pensar aqui o que é que vai acontecer os elementos do meio vão o que é que vai acontecendo com esse meio? eu vou removendo o cara que está aqui no meio faz de conta que o meio a gente começa com esse daqui sendo o menor qual é o próximo passo? essa cor ficou ruim, né? comparo esses dois comparo o meio e o início e o que é que eu faço? suponho que o meio é menor a primeira coisa que eu vou fazer é jogar esse carinha para cá não é verdade? e esse daqui vai para onde? vai para o início vai para o início então esse carinha só que o início agora é esse carinha aqui qual o próximo passo agora? faz de conta que esse daqui é menor faz de conta que esse daqui é menor para a gente acabar para a gente acabar logo me livro desse carinha esse carinha aqui vai para opa esse carinha aqui vai para antes do início na verdade esse carinha aqui vai para antes do início o peito do faz isso é ótimo então o início faz de conta que esse daqui é menor agora então a gente faz o que? certo e agora o meio é menor joga o meio para o final na verdade e aí a gente faz o último a última etapa que é pitombas jogar esse carinha para cá antes do início e esse daqui para cá uma das listas acabou o que é que eu faço com a outra? então qual o meu objetivo? início e meio chegarem aonde? ao fim não é não? se por acaso o final o início tivesse terminado pronto o início tivesse troquei foi de página vamos fazer o início terminar primeiro ok se por acaso o início chegar no meio faz de conta que o início está andando beleza? nosso segundo caso menor 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 início chegou no meio e aí? preciso inserir? barra dividindo se o início chegar no meio para porque já está ordenado e se o meio chegar no fim também já está ordenado então eu não preciso mais nem reinserir quem está faltando se o início chegar no meio ou o meio chegar no fim morreu Maria Preato os dois já estão ordenados ok? então o cliente não faz isso foi ótimo ok? então bora lá então o nosso o nosso o nosso objetivo é enquanto enquanto o que acontecer? início foi diferente de meio e meio foi diferente de fim faço o que? início menor do que meio o que é que eu faço? início é menor do que meio eu faço o que? só avanço o início início mais mais se não eu removo aquele elemento na verdade removo aquele elemento e eu insiro ele antes do início ok? então vamos copiar primeiro e depois remover tá? então o que é que eu vou fazer? vou fazer tenho que inserir esse cara antes do início né? só que eu só tenho os literadores como é que eu faço isso? nunca fiz isso não, eu quero inserir antes do início perdão no desenho tá o que eu quero fazer é olha lá o que é que eu quero fazer? eu quero ir removendo do meio e inserindo no início ou fazendo o início andar eu tenho duas condições que isso acaba se meio chegar no final é porque eu já inseri todo mundo que tava aqui no meio então não tem mais do que fazer ou se por acaso o início chegar no meio é porque eu também já inseri todo mundo então não tem mais o que fazer meu objetivo é fazer esses carinhas andarem então qual é o problema que eu tenho? eu quero inserir esse cara antes desse eu não sei fazer isso deixa eu ver se tem um insert aqui insert insert o que é que faz isso tem o que dizer onde olha que o Google não resolva né o que é 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 Obrigada. Para poder fazer o processo de inserção. Então, no nosso caso, a gente teria, além dos iteradores, de passar a lista, né? Eu teria que passar a lista. Vamos. Class. Container. Será que isso funciona? Nunca testei, não. Container, container. O container, a lista de qualquer coisa, entendeu? O container, a lista de qualquer coisa. E aí, no caso, eu faria conte, ponto, insert, acho que não vai funcionar. Ponte, ponto, insert, vou fazer o quê? Inserir no início o valor de meio. Depois, eu vou remover o meio. Conte, ponto, ereis, é? E aí, eu digo onde é que eu estou inserindo. Meio. Se não der certo, tem outra alternativa. Seria só isso, né? Insiro o elemento antes do início e apago fazendo o iterador andar. Tenho quase certeza que isso não vai funcionar, mas vamos lá. List de INTE LA 13579. LB 2468. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. É uma só lista, né? 4, 6, 8. E aí, eu faria o quê? Aí, eu vou chamar o merge, faço a lista. O início é LA.begin. Onde é que termina ele? 0, 1, 2, 3. O meio, LA.begin mais 3. E o final é LA.end. Hã? Não, o merge já vai te dar os índices direitinho. A gente está fazendo na mão só para ver se está funcionando, né? Ok. Eu pego ela de volta. Eu me livro dele e pego o elemento que está em seguinte. Eu pego ele de volta. Me livro dele e pego o elemento seguinte. É, o jeito seria fazer isso daqui. Ok. Chamei de quê? Conto, né? Deve ter uma forma de fazer, mas eu não sei, não. Ah, eu não tenho o... Não tenho mais, né? Esse salto aqui só funciona para vector. Então, na verdade, o final da primeira lista é um list.la.stdfind, lista.begin, lista.end. Estou procurando por quem? Pelo 4. O 4 é... Ah, tá. O 4 é... O final da primeira lista e início da segunda. Está faltando um parênteses? Está sobrando um parênteses? Não, está direitinho. É verdade. É verdade. Include algoritmo. Compilou, né? Vamos ver se ordenou. For... 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 Outro... She's... In... Area... Ah, isso não. Amigos Templates. Amigos Templates. Ou seja, a nossa lista serve para qualquer coisa, né? A gente consegue fazer aqui com a lista de qualquer coisa. Hã? É, a última parte do Merge. É, basicamente é só dividir e ordenar, dividir e ordenar, dividir e ordenar. Dividir e ordenar. O que ia mudar seria a questão do meio, né? Você não vai ter mais como somar o primeiro mais o último e dividir por dois. Você tem que, no caso, fazer uma contagem mesmo. Andando, andando de um por um até chegar na metade. Ou passa a quantidade... Pega a quantidade de elementos da lista e aí vai passando a quantidade e tem que fazer algumas adaptações. Mas, basicamente, é isso. A gente vê que é até mais simples do que o... O Merge inventou, né? O Merge inventou, né? Hã? Foi. É mais simples que o Vector. Porque eu não preciso tratar o caso de quando uma das listas termina antes da outra para reinserir o resto dos elementos. Porque como eu estou dentro da mesma lista, basta eu ficar removendo de um canto e inserindo no outro. Já está ordenado. Ok? É, é o mais, né? E aí, gostaram do template? Template é legal, né? Nem é tão difícil assim, ué. É só novo. É só novo. Deixa eu ver se... Eu poderia fazer só isso daqui? Sem dizer que é uma lista? Posso? Ó. Vamos lá. Preciso nem dizer que é uma lista. Estou dizendo que eu estou passando um tipo desse daqui e um tipo desse daqui. Daria para qualquer coisa. Eu estou passando dois tipos diferentes. Esse e esse. Ok? Desde que ele encontre todos os métodos, está de boa. No caso, ele vai verificar se o T tem um método insert e um método erase. Se o retorno do erase bate com essa classe iter. Se o insert recebe a classe iter e o valor da referenciação de iter. É quase como se você estivesse programando em Python. Não é que você acredita que a pessoa vai passar, que os tipos que ela vai passar batem com o que está sendo esperado. É muito legal. Ok? Não vimos. Pronto. Basicamente era isso. Acho que a gente ainda tem meia hora. A gente tem como fazer... O tempo foi lento hoje, né? O tempo foi generoso com a gente. A gente tem como fazer agora o hash voado. Bora lá? Vamos voltar para o hash. Mas é porque eu queria falar de template e iteradores. Lá no git... Lá no... Lá na nossa pastinha, ok? Nós temos... Está mais organizado, né? Esse semestre do que esse semestre passado, que fez sempre comigo. Um pouco mais organizado. Ok? Então, a gente... Assim, aqui eu fiz a sugestão, tá? Adaptar o merge sort para o list. Nós começamos a fazer isso. Quando terminar, eu vou ver se eu coloco... Se eu anexo essa aula. Eu não fiz a gravação da hash. Justamente porque eu ia pedir o trabalho. Mas eu vou quebrar agora. E eu vou começar a gravar. Eu vou quebrar o hangout. Hangout.